Olá, Curitibanos! Hoje sou eu que vou abrir esse programa muito especial. Estou aqui com o roxo, o poderoso, o zangado, o Daniel. E é o seguinte, hoje o episódio está muito especial. Muito, esse é muito. Muito especial, né? Porque a gente... Já vou começar com o patrocínio. Deixa aí. Vou começar com o patrocínio. Porque a gente vai falar hoje com a fundadora da Bonancinha da Odontologia, os Extra Makeover. Extra Makeover. Makeover da Odontologia. Estão dando um prato nessa beleza. Então, eu estava judiado, hein? Estava, estava sofrido. Eu vou virar o Willy Wonka, a versão do... A versão do Johnny Depp. A versão do Johnny Depp. A gente está com o Mentex na boca. Eu não aguento isso aí. E, galera, a gente vai falar hoje com a Dani, doutora Dani, né? E o irmão dela, o... Rodrigo. Rodrigo. Olha que interessante. Bom que ele é bom com nome, né? A gente decora nome. Cara, eu esqueço os nomes muito fácil. Então, vamos começar a anotar. Se você quer começar a ser host de podcast, vamos começar uma organização aí. É verdade. Uma memorização. Galera, como diz meu amigo Daniel, com tatuagem advogado. Tatuagem advogado e dentista, você não economiza. Real. Então, já entra lá, arroba a Bonancinha Odontologia. O QR Code está na tela. O merchan está feito. Quer falar agora do nosso querido Gabriel? Link, descrição. Não, deixa eu fazer. Deixa eu reforçar. Ela está na minha frente. Não posso fazer o negócio. É assim. Simples. Sabe o que eu chamo aqui? Que a Bonancinha Odontologia, a Dani, o consultório dela, o consultório da clínica dela, é o Extreme Makeover da Odontologia. Real. Porque ela... E você vai me responder por quê? Porque eu não perguntei o porquê. Eu sei que é, porque eu vivenci isso lá. Você vai... Eu tinha que fazer bastante procedimento, né, Dani? Nossa, na hora que a Dani pegou meu raio-x lá, meu Deus do céu. É. Nossa senhora. Eu falei, que ponto eu cheguei. Feio era bom. É. Não, que feio era muito bom. Não, assim, mal cuidar. Eu tinha que explicar pra ele, né? Eu tinha que explicar pra ele o que que tinha acontecido. É. O que que foi? Você foi aonde, Chernobyl? Me conta. E aí, é o seguinte. Então, a gente fez um processo. Eles organizaram com todos os especialistas da clínica. Então, um dia eu estava fazendo um procedimento. O dentista já preparava pro próximo. Isso que eu achei muito legal. E eu conheço a Odontologia. Eu já tive muitos sócios dentistas. Então, já deixava pronto pro próximo. É tipo, um jogando pro outro. É que nem o... É um ciclo. Ciclo. Que nem se fosse aquele negócio da construção. Um já joga pro outro. Já deixa pronto pro próximo. Genial. E o negócio funciona muito, muito rápido. Então, vai na minha. Que é velocidade, qualidade, preço justo. Galera, e é porque tem muito papo interessante pra falar disso. Porque a Dani trouxe hoje um monte de curiosidade que a gente já estava conversando nos bastidores. É porque agora também é a rainha da harmonização facial. Ainda falam que eu sou só a rainha do TCC. Eu quero ser a da harmonização. E temos também com o patrocinador oficial deste episódio, o Gabriel da Gebraidote. Vamos ver se você já decorou esse aí. Esse eu não decorei ainda. Então, tá bom. Mas eu sei, cara, que se você tem um negócio, precisa fazer venda dentro dele, tá com a parte comercial difícil aí, tá sofrendo com a parte comercial, cara, o Gabriel da Gebraidote tem um negócio bom pra gente. E ele faz aqui, ajuda a gente pra caramba nessa parte, né? É, ele é que cuida dessa parte aqui. Ele tem tanto a empresa que faz a prospecção, mas o que ele tá aqui mesmo, que é o do patrocínio, é a parte de consultoria dele, mentorias e treinamentos, aonde ele vai ensinar você a ter um processo comercial de vendas. Não é que ele vai te ensinar aqueles truquezinhos fajoso de internet, guru de internet, não é isso. Ele vai te ensinar a ter um processo comercial pra você, a longo prazo, solidificar a sua empresa e não ficar mais dependendo de todo mês você ter que arrumar cliente novo. Ah, já quero. Tá vendo? Não, é bom. Excelente. Hoje, a minha manhã foi o inferno do comercial. Eu tô até com a calça um pouquinho queimada, sim. Trabalhou. Trabalhou, mas... Ele realmente... Já ouviu falar em Green Cardon? Não? Não. Dá uma gulgada aí, galera. Depois você vê. Green Cardon é um... Acho que é americano. É americano, óbvio. É americano. E ele é um guru, assim. É tipo o lobo de Wall Street, só que ele é versão bonzinho de vendas, um multimilionário. E o Gabriel comprou os direitos dele aqui no Brasil. Ele é o único licenciado... E não foi barato. Ele é o único licenciado do Green Cardon no Brasil. Então, ele tá trazendo esse tipo de conteúdo pra galera daqui. Ele traduz, adapta pra coisa regional. Porque o Gabriel era o cara... Era o típico cara que era tímido, que todo mundo falou que venda é talento. É o castelo. Ele era tímido de ter medo de falar com pessoas no telefone. Ele precisava desenvolver. Ele foi lá, fez um curso com o lobo de Wall Street. Pagou uma fortuna. Foi escolar com o Jordan Bill for real. E aí ele falou, beleza. Só que ele fez um curso que é pensado pra americano. Pra cultura americana. Aí ele adaptou aqui. Ele conseguiu, depois de um tempão, ele conseguiu adaptar aqui. E realmente funciona em devidas proporções. O Green Cardon é algo mais sólido, né? Genial. Genial. Tantos dois, patrocinadores... O QR Code tá aí na tela. E não esqueça, se você quiser ser um patrocinador do Curitiba Podcast, envia sua proposta pra gente também. Porque a gente tá aceitando... Comercial, rouba Curitiba Podcast. Mentira, nem tem esse e-mail. Mas... Mas você sabe. Entra lá no Instagram e fala com a gente. É, chama no direto. Beleza. Bora pra esse papo? Vamos pra esse papo. Oito minutos de merchan. Muito animado pra esse papo. Também. Muito animado. Dani, me conta. Vamos começar com o lance do X-Makeover. Que eu brinco, mas é muito legal mesmo. Qual que foi a sacada pra fazer esse tipo de situação? Na verdade, o que eu penso assim. Eu tenho que trabalhar com equipe. Eu sou ortodontista de formação. Descobri a paixão pela ortodontia quando eu tava na faculdade ainda. Que foi a única matéria que eu não fiz com os professores. Porque eu tava grávida. E aí, foi ali que também que eu descobri que eu sou autodidata. E eu comecei a estudar ortodontia, que é muito superficial na faculdade. E falei, gente, é disso que eu gosto. Me formei. Um ano depois já tava fazendo aperfeiçoamento em ortodontia. Especialização, mestrado. Comecei a dar aula em ortodontia. Então, eu não fui pra parte clínica. E como eu já tinha essa veia empreendedora, eu precisava de uma equipe. Com o tempo fui amadurecendo. Eu preciso da melhor equipe. Por que eu preciso da melhor equipe? Porque eu tô dando a minha cara tapa. Eu tô falando, vem comigo. E eu tenho que ter certeza do que eu vendo. Por que é muito fácil vender implante? Porque o cara é muito bom. Com o irmão, né? Não vai levar. Com o irmão e tá aqui. Eu tenho uma tranquilidade de vender implante. E daí algumas pessoas chegam lá. E eu vendo. E eu nunca vi uma cirurgia de implante. E eu vendo, bato no peito, assumo, vai dar certo. Porque eu sei quem é minha equipe. Então, eu não deixo o paciente sair insatisfeito. E não deixo esse negócio ser demorado. Porque eu tenho pânico de dentista. O meu pai, ele é dentista, mas ele é muito rápido. Ele anestesiava. Deixava a seringa aqui. Hora que ele voltava, depois eu fui estudar isso, né? Precisa de 20 minutos. Entre, com aquelas anestesias de 30 anos atrás. Antigamente, lá. Antigamente, lá. Né? Precisava de 20 minutos. Entre aplicar a anestesia e tirar o dente. Ele aplicava a anestesia. E 5 segundos depois, ele já tinha tirado o dente. Já tava suturando. Ele era muito rápido. Tirava os 4 sisos em meia hora. Ele era muito habilidoso. O profissional de implante tem que ser bom mesmo no que ele faz. Tem que ser bom, né? Acho que qualquer profissional tem que ser bom no que ele faz, né? Não tem... É verdade. Mas tem uns que estão enganados, né? Ah, o mundo tá cheio de gente, mais ou menos. Cheio de gente, mais ou menos. Sim, né? Por isso que, assim, surgiu muitas clínicas grandes, franquias, né? E não tô falando mal de nenhuma, tá? Mas o feedback que a galera fala aqui é o meu atendimento meio... Meio a qualquer nota. Na verdade, o problema não é a franquia. Na minha opinião, o problema é a qualidade do profissional que se forma hoje. Eu, como professora de pós-graduação, já orientei aluno semi-analfabeto. Então, assim, a qualidade do profissional que sai da faculdade hoje, eu acredito que em diversas áreas. Não é a odontologia em si. Mas o profissional da odontologia, se ele não se dedica a aprender, a realmente ir atrás, a estudar, a qualidade é muito ruim. Mas eu acho que isso geral, né, Dani? Eu acho que hoje em dia, eu falo isso como publicitário formado aí há mais ou menos oito anos. Sete anos, acho que faz bastante tempo. Quatro anos formado e sete anos na área. Eu vejo que o público que está vindo é bem diferente. A pegada é bem diferente mesmo. E aí nós temos essa questão da internet, Instagram, sempre atrapalhando e tudo mais. Mas eu acho que é interessante, porque você falou que você dá aula em Santos, falando dos nossos estudos de dormir em Santos, né? Isso, em Santos. E você viaja, faz essa ponte, ainda cuida dos negócios, consegue... Peraí, essa parte eu não sabia, Dani. Peraí, peraí. Não, eu sou professora de pós-graduação. Em Santos e São Paulo? Em Santos e São Paulo. Pá, deve pagar bem pra caramba essa faculdade que você tem que dar aula lá. Não podemos falar de valores. Não podemos. Não podemos falar de todos os convidados. Mas como você teve a minha parceria, acabou. Ó, tem... Não, eu vou de ônibus. Tem uma história que eu gosto muito de contar. Em janeiro... Em janeiro, não. Setembro de 2019. Pré-pandemia. Uma colega de profissão falou assim... Vamos fazer doutorado na Argentina? Aqui no Brasil ainda não pode ter doutorado em harmonização, porque não tem a regulamentação. Vamos pra Argentina. O que eu falei? Não, Deus o livre fazer doutorado. Em outubro de 2019, o que eu fiz? Paguei a matrícula. Janeiro de 2020. 21 dias em Rosário, na Argentina. Estudando em espanhol. Nunca fiz aula de espanhol. Por isso que eu falo que eu me considero autodidata. Estudando filosofia, epistemologia, tudo em espanhol. E lá eu conheci pessoas que também foram pra fazer esse doutorado em harmonização. E isso que deu assim um boom na minha cabeça pra harmonização. E uma dessas pessoas é a Kátia Onofre, que é referência na Baixada Santista em harmonização. E eu vou dar aula lá na especialização dela. Não é porque paga muito. Ah, sim. É pela amizade, pela troca, pelo que eu aprendo, pelo que eu ajudo e pelo que ela me ajuda. É um investimento pra você. E é bem interessante, porque você não só é professora, como você é mentorando de TCC. Sim, eu sou orientadora. Você vai pra cuidar das bancas ainda e fazer o profissional sair bão do negócio. E aí, deixa eu falar mais alguma coisa, gente? Pra convencer agora, nem preciso mais falar do time makeover, nem preciso nem mais falar nem o nome. E aí, pra fazer esses alunos, eu tenho o compromisso de não deixar ninguém pra trás. Porque quando eu comecei a ser professora e coordenadora de curso de ortodontia, o meu orientador, ele era um carrasco. Mas eu agradeço a ele toda a firmeza que ele teve. E ele falava assim, você vai começar a dar aula, eu tava fazendo minha história, você vai começar a dar aula, você não vai receber um centavo. E você não pode deixar um aluno pra trás no TCC. Todos têm que apresentar e todos têm que apresentar no dia certo. E aí, o que eu fiz? Eu aprendi. Você tem que gostar muito de estudar, né, Dani? Tem, tem que gostar muito de ler e também de lidar com pessoas, né? Hoje mesmo eu ameacei uma aluna. O pai vai estar... O Rodrigo também é professor, né, Rodrigo? Só que no Paraguai, você falou? Sim, sim. Na verdade, assim, a história é um pouco parecida com a da Dani, que era justamente assim, Eu comecei a dar aula aqui em Curitiba mesmo, né? Em Maringá também, né? Sempre na área diferente, mas é a área de implante, né? E daí, assim, num dos cursos que eu dei aqui em Curitiba, já sobre cirurgia avançada, né? Que seria umas técnicas... Além do curso de especialização de implante, eu tive alunos do exterior que vieram pra Curitiba, né? E numa dessa, três paraguaios vieram, né? E daí, tal, fazendo o curso, tal... Por que que você não monta esse curso lá no Paraguai, né? Faz já nove anos que eu montei o curso lá com eles. O curso aqui em Curitiba, por causa da pandemia, parou, tal, fechou. Isso aqui, eu não reativei outras turmas ainda em Curitiba, mas lá continuou. Então, faz oito anos que eu dou aula no Paraguai. Pãozinho, pode dar aula longe, hein? Na sua aula... Tá faltando terreno aqui em Curitiba. Ô, Greca, ajuda aí. Ei, Dani, mas assim, vamos ver que interessante pensar nisso, né? A dentologia, a dentologia... Geralmente as pessoas não gostam do dentista. Não. As pessoas não gostam, elas têm medo. Inclusive, eu tava contando que eu tenho medo de dentista. Você tem medo. Eu tenho, quando eu sou atendida, forma a Genki Jama aqui no peito. Brincadeira. Então, assim, eu tenho muito pavor. Por isso que, pra mim, é importante que o especialista em endo seja assertivo. Ele trate teu canal em uma consulta, no máximo duas. E você tem a certeza que as tuas dentistas são as minhas dentistas. Sabe? Então, isso é importante pra mim. Trazer a melhor equipe, estar com a melhor equipe. Porque eu tenho certeza que vai dar certo. Vai ser como eu gostaria que fosse. E olha que interessante. Porque eu acho que as pessoas... Dentista, né? Vamos pensar assim. Pensando no mercado de dentistas. As pessoas só chegam no nível de ter medo de ir ao dentista porque elas não fazem todo o acompanhamento odontológico. Se você mantém... Se eu estiver falando alguma coisa, podem corrigir. Mas, assim, se você faz todo o processo, mantém ali de seis em seis meses, não sei quanto que é o período, quatro, quatro meses que você vai no dentista, você evita de ter os problemas que vão te gerar aquele desconforto a você. Porque, geralmente, as pessoas vão quando estão na crise já. É, mas nós temos duas vertentes. Aquela pessoa que vai no dentista e faz a limpeza, a revisão a cada seis meses porque tem medo, porque passou na infância, na adolescência, uma experiência ruim. E tem aquela pessoa que não vai no dentista e não vai nunca. Dez anos, quinze anos. O Rodrigo opera todos os dias pessoas assim, que perdem todos os dentes porque ficaram dez, quinze, vinte anos sem ir ao dentista. E tem os acidentes também, né? Tem pessoa que sofre acidente. Ah, sim. Os acidentes. É aquele que cuida a vida inteira e, de repente, cai de moto, né? Então, é. E tem o meu caso, muito do meu caso, que eu, assim, até falei no começo, que estava grave, mas, assim, eu cuido bem. Eu se coloco o meu dente, passo o fio, tudo certinho. Só que eu acho que eu tenho uma coisa genética dessa perda óssea. Sim. E isso me prejudica, mas é muito fraco o meu dente, cara. Muito fraco. Você comeu e quebra, bicho. Essa parte da genética é uma coisa, assim, muito... Que fala, assim, na mídia. Ah, você tem que escovar o dente três vezes por dia. Tem pessoas que vão escovar uma vez por dia, nunca vão ter cárie. Tem pessoas que vão escovar dez e vão ter cárie ou vão ter problema na gengiva. Por isso que é importante um acompanhamento individual com cada pessoa. Não dá pra colocar tudo no bolho e falar assim, ah, todo mundo faz isso. Vamos todo mundo fazer do mesmo jeito. Por isso que tem que ter um acompanhamento personalizado, pra olhar qual é a tua necessidade, qual é o teu problema. E, às vezes, num lugar que tem muita rotatividade de profissional, onde não tem uma referência. Por isso que eu falo assim, quando eu faço avaliação com o paciente, eu falo assim, ó, eu tô me comprometendo com você. Qualquer problema que você tenha, você sabe que é comigo que você vai falar. Que sou eu que vou resolver o teu problema. E esse é o cuidado que você teve lá na clínica. Esse é o cuidado que tem no início até o... Manda uma mensagem no domingo pra saber se tava bem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Porque, ao contrário da Dani, eu não tenho nenhum problema no dentista. Eu não sei qual é a minha fama lá. Não reclamo de nada. Não, não reclamo de nada. É a única coisa que agora eu sou folgadão, já pego o negócio da TV e fico lá, boto as musiquinhas e fico lá. Tá certo. Só fico com o outro na mão. Eu não tenho problema, também não tenho problema não, a minha comadra dentista, e a gente, tipo, eu faço algumas coisas com ela quando precisa fazer. Fazia. Agora, a gente vai puxar pra ela, né, porque... Fazia. É que ser makeover. Cara, mas olha que interessante, eu acho que, culturamente no Brasil, é difícil mesmo as pessoas manterem uma certa frequência no dentismo, né? Ou isso tá mudando porque agora nós vamos, já vamos entrar nesse assunto, mas isso tá mudando porque agora as clínicas oferecem outros serviços. Como é que faz? Eu acho que depende de relacionamento. A gente tava falando da parte comercial, né? Hoje, qualquer parte comercial depende de relacionamento. Se você tem relacionamento com o paciente, ó, você tem que voltar, você lembra, porque a nossa vida hoje é atribulada, né? Se a pessoa não lembra, ó, daqui seis meses, piscou já é seis meses e a pessoa não voltou. Então, precisa ter um lembrete, precisa chamar. Eu, como ortodontista, eu tenho acompanhamento daquele aparelho móvel que tem gente que nem usa entorto o dente novo, de 15 anos. 15 anos que a pessoa tirou o aparelho e uma vez por ano ela vem me visitar. Porque o caso dela é um caso limítrofe entre ir pra uma cirurgia ortognática e você tratar com o aparelho e ela precisa usar a contenção pra dormir o resto da vida. E a pessoa usa a contenção e eu acompanho ela 15 anos. Isso é muito bom, né? Porque, por exemplo, eu tenho essa experiência, a Dani tá me confortando, né? Então, quando eu ouço ela falando, ela me conforta no sentido lógico. E eu tenho isso com o meu oftalmo. O meu oftalmo é assim, o meu oftalmo, ele, uma vez por ano ele me liga, o oftalmo, a equipe dele é óbvio, mas me liga e fala assim, ó, doutor, solicitou que você passe aqui pra você, pra ver como é que tá o acompanhamento. E aí você acaba indo, né? Então, ó, tem uma forma aí de vocês fazerem negócio, né? É, o que eu tava brincando com a Tarty, o que eu acho que a Tarty faz é muito legal. Não é que faz só comigo, ela sei que ela faz com todo mundo. Ela fica, me manda mensagem, como é que tá, podemos agendar, não sei o quê. Eu falei, Tarty, tá segura aqui, eu tô resolvendo. Por isso que, gente, por isso que eu dei uma parada, que era pra autar o Willy Wonka. Só que eu tive o Willy Wonka. A gente vai colocar um chanel nele também. Chanelzinho. Próximo pra cartola. Só não pode comer doce. Só não pode comer doce. E aí, a Tarty, eu tive que dar uma parada com as coisas aqui da produtora, mas a Tarty sempre tá lá. Dani, e aí, como é que tá, já resolveu? Ele não é que ela, já resolveu todos os B.O. Aí, eu preciso marcar com você. Dá pra você vir em tal dia, não sei o quê. Sempre tá me monitorando. Beijão, Tarty. Adoro bater papo contigo na recepção. Pega muito no meu pé. Pega muito. E o mercado de implante, dentro desse sentido? Você acha que as pessoas... Com certeza, né? É muito mais urgência. Acredito eu que é muito mais urgência. O cara perdeu dentro, o cara vai desesperado, né? E aí, pensando em negócios, assim, é uma oportunidade da gente cobrar mais, de repente, o cara ter que pagar na hora e depois você ensinar ele que ele precisava fazer uma... ter uma recorrência. Na verdade, assim, o grande mercado de odontologia antes, assim, de... Hoje tá parecendo a harmonização, né? Mas até o antes da harmonização, o que virou um boom mesmo foi justamente da parte de implante. Essas grandes empresas, grandes clínicas, assim, elas sempre... Agora elas foram criadas, assim, mais pensando justamente na... Tipo, no implante, né? No volume. No volume, né? E, lógico, consegue um ticket médio, a grana que você ganha, assim, com o implante é alta. Por quê? Porque o nosso país tem muita gente que tem falta de dente. Tem muita gente que foi sequelada, assim, né? E às vezes cai a pessoa também, né? Sim. Nem vai atrás. Mesmo assim, na época que eu me formei, assim, que eu fui fazer também projeto litoral, né? A gente ia pra área rural, né? Chegava lá na área rural, as próprias pessoas chegavam pra você, assim, Não, eu trouxe aqui minha filha de 16 anos pra tirar todos os dentes, porque ela vai casar semana que vem e eu preciso... quero que ela se livre desse trabalho de ter... Tipo, pedia pra tirar todos os dentes pra ter que acabar colocando dentadura. Que na época não... Nossa! Você não mexia com o implante. Era uma mutilação mesmo pra pessoa. Isso era cultural, assim. E a dentadura é uma mutilação, manter uma dentadura não é... não é tão igual... não é... não é um implante. Não resolve a dentadura, ela é... Não resolve um problema, é paliativo. Não resolve, é paliativo. Hoje, a filosofia que a gente tem é que toda prótese móvel é uma prótese temporária. Tipo, a prótese móvel machuca a gengiva, perde o osso, tudo. É o cara que não tem dinheiro ali, de repente, na hora, ele vai fazer ali pra estancar. E o que que acontece? Essa necessidade, né, somada com, tipo, assim, muita gente que só vê o negócio. Ah, não. É negócio, é negócio. Não é aquela coisa, não, eu vou tratar a pessoa. Não, eu vou ganhar dinheiro. Deu um boom. Deu um boom, assim. A gente vê muito caso, assim, de implante mal colocado hoje em dia, de gente, tipo, não cuidando. Então, tipo, é um mercado gigantesco. O grande problema que tá acontecendo hoje em dia é que a gente tá tendo que consertar tudo isso que aconteceu lá atrás. Então, assim, é... Eu me tornei especialista em resolver o problema. E pegar o... Eu já ouvi o Dentista falando isso, já ouvi outros dentistas falando isso, que você, eventualmente, tá resolvendo o problema. Resolvendo o problema. É, eu atendi uma empresa, inclusive saudade da Bapex, que é uma empresa de... Eles, basicamente, eles trazem as zircônias, né, eles importam as zircônias pra dentro do Brasil e tudo mais. Acho que tem um processo mais ou menos assim. E aí, eles vendem pro laboratório. E aí, eu conheci a parte por trás da dentologia, porque as pessoas acham que você chega lá, faz o procedimento... É só pegar o dente na gaveta e colocar. É, e existe um trabalho por trás que ele é magnífico, assim. Você vai nos laboratórios que produzem, principalmente os laboratórios que produzem. Eu fiz muito material nos laboratórios que produzem. E é genial, assim. E é muito pedido. É muito pedido. Você pega um laboratório pequeno, às vezes um laboratório pequeno, os caras não têm agenda. As máquinas não param de funcionar. Aquelas máquinas que eram gigantescas, agora são menores, né, são mais compactas. E elas não param de produzir, de fazer ali o material na... Porque, ó, se a gente for pensar, por que a pessoa hoje em dia perde dente? Primeiro, muitas pessoas conhecem escova de dente quando vão pra escola. Sete, oito anos, isso no interior. Com sete, oito anos, a gente já tem até dente permanente na boca. Então, a pessoa não tem o hábito de escovar, tá? Perde dente. Essa cultura de arranca tudo, doeu, arranca. Doeu, tira. Também. Usar se dentes e quando a pessoa perde um dente. Dente que é vedente. Ou o povo que gosta de aglomerar. Se você tira um dente... Entendeu? Exatamente. Entendeu? Se você tira um dente... Ah, tem um buraquinho ali. Não, eu quero encontrar dente. Eu quero encostar com dente. E aí movimenta tudo. E às vezes a pessoa tem ali quatro, cinco dentes bons na boca. Mas que você tem que tirar, porque tá em posição. Gente, e assim, e como que é pra vocês, por exemplo, igual, eu imagino que uma boa recompensa de vocês seis como professores, já tem uma puta recompensa de você ver um aluno formado. De você ver ali o outro aluno. Porque isso é gratificante pra quem é professor. Mas assim, eu lembro que a gente trabalhava muito, quando a gente trabalhava com a Mapex, a gente trabalhava muito em relação ao conceito de qual é a pessoa real mesmo. Então, por exemplo, você pode sorrir melhor que aquela coisa meio que de odontologia batata, sabe? Só que assim, mas eu sei que no fundo, existe um propósito assim, que é muito bom quando você vê o cliente saindo, a autoestima dele. Então você pega uma mulher, assim, às vezes a gente pegava e fazia um filtro. Pegava uma mulher de 40 anos, já não tinha mais motivo, já não tinha dente, etc. Tava triste e ficava triste, até mesmo numa outra, num outro cenário da vida dela, que ela poderia estar se preocupando com outra coisa, investindo em outra coisa. Mas daí ela tá triste. E aí, de repente, depois que faz o implante, muda a vida da pessoa completamente. Então, pra vocês, eu imagino que também tem um benefício, assim... O benefício de ver a pessoa com a autoestima renovada, convivendo com a família novamente, é fantástico isso. E uma coisa que todo mundo morre de medo de implante, né? Sim. Aí, quando chega que o Rodrigo vai operar, nossa, mão de fada, mão de fada maravilhosa. Pô, você era Deus que tava operando atrás do doutor. Eu vi as asas do anjo. Muito legal. E, da verdade, assim, o material dá medo, né? Tudo dá medo. É o barulho, é a experiência... Eu nem vou falar o negócio, porque a gente já teve um papo com o Vânio de manhã aqui, do Base Jump. Já estão achando que eu sou meio maluco. Se eu falar pra uma coisa que eu fiz na hora, quando eu fiz um implante, uma vez... Ferrou. Não sei se ficar curioso, não já ter falado, né? Agora tem que falar. E eu, quando o cara começou com a furadeira, eu falei, pelo amor de Deus, o cara tá doendo. Eu falei, não, eu quero muito ver. Aí eu peguei ele, me deu um espelhinho e eu fiquei vendo ele. E eu falei, que do caralho. Feliceiro. Malu. Além do zangado, é maluco. Cara, que oportunidade. Olha a oportunidade que você vai ter na vida de ver uma furadeira. Tem um anão louco. Com a boca. É muito louco isso aí. Eu não quero ver nada. Eu tenho um pavor, eu... Realidade em 3D, né? Já viu que as crianças agora tomam vacina. Você nem sente, viu? Tomam vacina agora as crianças com óculos, né? Daí de repente vem assim, ei, o herói lá dentro. Ei, vamos só colocar nesse negócio que vai doendo um pouquinho. Tá, psh, daí coloca tudo no 3D, a criança nem chora. Não tem essa visão. Mas muito interessante, cara. Muito interessante mesmo. E passando agora, porque eu acho que isso é o que nos interessa no sentido de modernidade, né? Você então traz ali essa... A gente tem essa... Se a gente se sente grato ou se sente feliz por ver o paciente daquela jeito, quando a gente muda ali, coloca um dente nele, ele muda a vida dele completamente. E da harmonização? Como é que a gente... Então, peraí, deixa eu só interromper ele pra fazer a piadinha. Ah, claro, desculpa. Interrompi teu raciocínio. Ah, nossa, deixa eu ver se eu volto agora. Porque a gente tava falando assim, o equipamento é assustador. Ah, sim, justamente. E aí eu consigo, aí tem que todo mundo gosta do... Não, é que o que acontece é assim. Normalmente você vai no dentista, o dentista já começa mentindo, né? Não vai doer nada. Tipo, todo dentista, assim, que você chega assim... Aguenta um pouquinho que não vai doer nada. Já é mentiroso, né? Alguma coisa você sente. Depois eu vou falar como é que eu converso. Eu sempre, justamente, assim, falo. Alguma coisa você sente. Então, eu tento, assim, justamente, como não é só... Ah, não, eu tô furando uma parede, eu não tô fazendo um negócio ali. Eu tento transportar a pessoa pra o que eu tô fazendo. Eu, ó, agora vai ter algum desconforto nessa parte. Você vai se sentir trepida um pouco. Eu tento trazer a pessoa pra, tipo, me colocar no lugar dela. Primeiro por aí, né? E daí, assim, uma vez que eu tô no lugar dela, eu tento passar pra ela as sensações que está... Que ela vai sentir, que ela vai ter ali na cadeira. Eu tento acalmar, tento ter essa similaridade com a pessoa mesmo, né? Isso traz uma tranquilidade pra ela. Muitas vezes não dói realmente o procedimento. Mas eu nunca minto. Não começa com a parte, assim, do... Ah, não, não vai doer nada. Não, isso é maravilhoso. É uma característica lá da tua clínica, inclusive. E a pessoa tranquila deixa ele trabalhar em paz. E aí, ele consegue fazer mais rápido. E aquele tempo clínico ali diminui. Então, uma coisa que... Ah, lá no consultório pra tirar siso. Eu chamo uma especialista em buco maxilo, que faz cirurgia em hospital. Se você vê ela fora de lá, você fala... Meu Deus, essa menina aí que vai tirar meu dente. Acha que ela tem 12 anos. Mas a doutora Vanessa não tem 12 anos. Eu já passei com a doutora Vanessa, não passei? Eu acho que... Não, acho que não. Não. Mas ela tira siso de dentro do óleo. Desculpa, menina. Mas eu, faz um tempo, esqueci os nomes. Desculpa, desculpa. Fala o nome das que estão me atendendo. Você passou pela Cris. Cris. Pela Lissandra. Pela Roberta. Pela Roberta, isso mesmo. E... Eu lembrei de... E eu que sou péssimo com nomes, né galera? Sim. Pô, mas já faz um tempo. Se eu tivesse feito esse procedimento, eu lembraria de tudo mesmo. Mas sabe o que acontece? Eu marco muito nome pela fisionomia. Quando eu chego lá, estão tudo de máscara, de já preparada. E eu não consigo associar. Ah, com certeza. Entendeu? Essa é uma dificuldade. Eu preciso ver a fisionomia, o rosa pessoa, pra associar o nome da pessoa. É meio tudo doutora, né? É tudo doutora, né? Como a Tarty não tá de máscara e vive me dando esporro, eu decorei o nome dela. Fala assim. E essa questão da autoestima é muito legal. A gente tem casos de pacientes que o Rodrigo fez a cirurgia e a pessoa descobriu que tinha uma voz maravilhosa e entrou no coral da igreja. Porque ela tinha a autoestima tão abalada que ela não falava, ela grunia. Bom dia! Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Ah, as pessoas falam mesmo com a mão na boca, colocam uma boca pra tirar a boca. Tem o Ednan, que é o nosso gaiteiro. Ele toca em baile de terceira idade. E muito extrovertido, mas ele o tempo todo conversando comigo assim. O tempo todo conversando com a mão na boca. Eu falei, tira essa mão na boca. Não, você vai ver que eu tô sem dente. Ele falou, o que eu mais vejo aqui é a gente sem dente. Tira isso daí. E ele é uma pessoa extremamente divertida, com o riso solto, mas não dava risada. Agora tá dando risada. E aí ele fazia assim, ó. É verdade, é verdade. Pensando em ortodontia, por exemplo, você falou que as pessoas descobrem que tem a voz. Meio o Fred Mercury. Você tinha os dentes pra frente, por isso que tinha uma voz. É, diz que o Fred Mercury nunca quis arrumar pra não ficar com medo de perder. Por isso, porque tinha a voz. Eu achei que era meio falcatruz essa história, mas eu acho que fez total sentido, né? O Steven Tyler também tem isso. Ah, é? Steven Tyler. Ah, é verdade. Steven Tyler. Ele tem a boca enorme assim, né? Tem o bocão. Só que essa paciente foi o contrário. Quando ela fez a reabilitação, colocou os dentes no lugar certo, que daí ela começou a cantar. E aí começou a cantar, conversar com o cachorro na rua. A estima, sai, sai daquela cachinha. Sabe, sai a mão na boca, a máscara. A gente já estava no final da pandemia, quando a gente atendeu a maioria desses pacientes. Mas todos falaram assim, a máscara que me salvou na pandemia. Porque aí eles ficavam escondidos atrás daquilo. Mas também tem muito também, por exemplo, assim, a gente falou aqui de alguns casos que podem levar você a perder os dentes também. Mas também tem outros, né? Por exemplo, de repente, o alcoolismo, né? Cigarro. Cigarro, que acaba destruindo também um pouco com o dente. Também. O principal do cigarro é o sequestro de vitaminas que ele faz no corpo todo. E a boca, ela não está fora do corpo. Eu estudo muito odontologia integrativa. A gente avalia os pacientes. Quando eles vêm para a cirurgia, essa parte de exame de sangue. Inclusive, aquela aula que eu dei para os estrangeiros mês passado foi justamente sobre isso. Você vai operar a pessoa. Como é que está funcionando o rim? Como é que está funcionando o fígado? Como é que está a vitamina D? Como é que está a fixação de cálcio no corpo? Cálcio para fazer um procedimento. Sim, para fazer um procedimento. O cálcio está circulando no corpo ou está parando, entupindo veia, está lá no rim ou está no tártaro da boca? Então, tudo isso a gente tem que pensar no paciente. No caso, o pior pode até acontecer o pior se a pessoa não tem isso. Pode. Tem até, para você ter uma ideia, tem um remédio que é usado para osteoporose no Brasil, que é dado como se fosse uma vitamina, assim, para as pessoas de mais idade, né? Que ele contraindica qualquer procedimento cirúrgico na boca. O que é esse remédio? Ele faz colar as células do osso. E essa é uma cola biocompatível. Só que não é tão biocompatível, porque ela vai diminuindo a irrigação da área. E aí, quando você tira um dente, quem leva, quem traz nutriente não está mais lá. Você vai fazer um implante, quem leva, quem traz nutriente para que ele se integre no corpo não está mais lá. Então, é uma coisa que é dado comum. Ah, a mulher tem osteoporose? Toma isso. Vamos dar essa ingestãozinha, vamos dar essas vitaminas para você. Ingestãozinha é deca, eu acho. Não, é verdade assim. Até o nome desses remédios, assim, a maioria deles termina com nato, né? Alendronato, bifosfonato, tudo. São remédios que realmente, eles ajudam a não quebrar o resto dos ossos do corpo. Só que uma pessoa que está tomando esse remédio, ele contraindica qualquer outro procedimento cirúrgico na boca, né? Por conta disso, caderno. Cirúrgico na boca e no resto do corpo, porque onde tiver osso também está contraindicado. É, onde tiver osso. E assim, isso é isso. Eu não sabia, pra mim, se ficar dentista, você vai e faz. E aí, eu te falo, esse médico que prescreveu esse remédio da indústria farmacêutica, ele manda o paciente antes no dentista, pra ver como é que está a saúde bucal dele, ou ele sai canetiano receita? Sai canetiano receita. Então... É uma falha do próprio sistema. É, e aí, o que a gente vê no paciente? A gente pede exame de sangue, às vezes o plano de saúde fala assim, ah, mas você é dentista, você não sabe de nada, pra que você quer exame de sangue? Pra que você quer saber como é que está a B12? Pra que você quer saber como é que funciona o hormônio da pessoa? A gente precisa de hormônio, de testosterona, de estrogênio, não só porque é hormônio sexual. Quem faz a contração do vaso, quem faz a parte vascular do nosso corpo junto com a tireoide, é, são os hormônios esteroides. Então, a gente precisa dos hormônios até a fase adulta. Então, com 18 anos, quando a gente está com o hormônio aqui em cima, a população tem mais câncer ou tem menos câncer? Tem mais problema de saúde ou menos problema? Tem menos, né? Menos, por quê? Porque o hormônio é combustível pro nosso corpo. Sim, eu quero muito que a gente vá dar pra tua pergunta sobre, que é o tema polêmico aqui, by Zac Efron, né, que é a hormonização facial. A gente não tem ideia do como a gente quer falar do Lula Molusco. É, a gente quer muito falar do Zac Efron aqui, o que deu errado ali. Mas você falou, teve, eu lembrei, nem lembrava. Eu tive, faz tempo, eu tive uma namorada que ela chegou pra mim e falou, ela tinha que fazer estético, uma cirurgia estética. E ela falou assim, eu vou fazer ali em São Paulo, tá? Um puta, ela tinha uma condição financeira muito boa, e ela falou, ela fez com um profissional super requisitado, pagou uma grana absurda, foi fazer até no hospital a cirurgia. Beleza. Ela foi fazer, ela falou, não, mas eu passo a noite no hospital, eu não sei que cirurgia, mas era estético, não era de necessidade, era estético. Ela foi fazer essa cirurgia e falou, mãe, eu tô em casa, te ligo. Tô certo. Ligo no caixa postal, ligo no caixa postal, ligo no caixa postal, ligo no caixa postal, o que tá acontecendo? Aí comecei atrás, quando eu descobri, eu recebi a ligação. Já há três dias eu falo, não, eu acho que ela aproveita, ela ficou bonita e me largou. Quando ele chegou em São Paulo, ele descobriu. É, aí não, aí eu falei, não, tem alguma coisa estranha, tipo, eu tinha achado, eu falei, mas acho que ela não quer mais falar comigo, eu achei que era comigo. Cara, a mulher tava na UTI, ela ficou 40 dias na UTI, quase morreu. Nossa. Ninguém sabe até hoje o que aconteceu. Ela ficou, deu ruim no meio da cirurgia, não sei se foi um choque anaflático, com a de anestesia que não fizeram o procedimento certo, não sei o que, até hoje ninguém sabe. Ela ficou 40 dias e teve a morte em coma induzido. Meu Deus. Você entendeu? Não, e tem gente que morre com o procedimento estético também. Ah, isso sim, isso aconteceu agora. Tudo bem, mas agora a cara na boca, você fala, como é que uma pessoa quase morre pra fazer um, sei lá. Um procedimento na boca, a lipo, essa que morreu por causa da lipo no joelho, ela não morreu por causa da lipo, ela morreu por causa da anestesia. Sim, um choque anaflático. É, então se você dá essa anestesia na boca da pessoa também, ela também vai ter o mesmo problema, tem a chance de morrer. É por isso que você faz todo esse processo. De exame de sangue. Achei estranho, porque ela não fez. Realmente ela não fez. Ela só falou, tem um dentista e tal. E vou. É. Foi. Não, mas tô aí. 40 dias entubada. Nossa. Gente, que eu não sabia. Pra mim, é porque é uma coisa também que você vai criando, é, fala, né, culturalmente, né? Você vai criando na tua cabeça, então, por exemplo, ou você tem medo de ir no dentista, ou você vai quando você precisa, ou você vai quando, né, quando... E daí você acaba descobrindo que, pô, existe realmente... Igual eu falei pra vocês, tanto na hora de produção, né, de uma prótese, por exemplo, quanto você vê que existe todo um universo por trás. E uma coisa interessante da odontologia é que, assim, às vezes, um problema que é o mais tratado é daqueles casos mais raros. Vou remeter lá pra ortodontia. Quando tem aquele queixo bem pra frente. 3% da população tem esse padrão facial do queixo pra frente. Só que a grande maioria das cirurgias ortognáticas é desse tipo de paciente, porque o impacto estético dele é muito grande. O cara não consegue fechar a boca. Então, quem não consegue fechar a boca, opera. Então, chega lá 70%, 80% desses 3%. Aquele que tem o queixinho pra trás, ele não opera tanto quanto esse do queixo pra frente. Por quê? Usa barba pra esconder. Lembrei de um amigo meu, assim, que tem o queixo, assim, que o apelido era boca de varanda. E ele é dentista, né? Se ele ver esse podcast, ele vai... Ele vai lembrar. Ele vai lembrar, assim. Alô, amigo, boca de varanda. Segura esse referência. Pega o celular aí, vamos ligar. Bora, Zanthi Efron, porque a gente já tá na reta final. Eu não quero perder esse assunto da reta. Queremos cortes. Queremos cortes. Não, aí deu muito ruim, né? Vamos comparar. O cara era bonito pra cacete. Pra quê? Foi mexer num time que tá ganhando. Eu falo, é Lula Molusco, né? Você viu aquele episódio do Babisbonge que o Lula Molusco fica com quem são bonitão, assim? Nunca viu? As referências, ele é muito bom. Eu acho que é essa insatisfação interna das pessoas que ao invés de procurar terapia buscam mudar a sua imagem, fazem esses excessos dentro da harmonização. Porque a harmonização não veio pra isso. Esquenta a polêmica. Esquenta a polêmica. A harmonização não veio pra isso. Ela veio pra deixar você com a autoestima maior, pra você ficar mais bonito, não mais feio. Mas veja só. Sabe quando eu coloco a minha sensação de harmonização? Que assim, a sensação que eu tenho, e eu vejo teus vídeos, eu sei qual é o teu conteúdo. Vejo que o teu não perde a mão. É porque você segura teu paciente, ou porque... É isso. Entendeu? Aham. Porque assim, não existe um limite. O cara acontece. O cara vai fazer, amigo. Você vai ficar zoado. Ele começa a mexer. Gente, já devolvi dinheiro. Arrumei. Já devolvi dinheiro. A pessoa veio, eu quero fazer isso, isso, isso. Conversei com ela ali, alinhamos, ok. Primeiro procedimento, não seguiu o pós-operatório. Segundo procedimento, ah, eu não gostei do resultado, porque eu achei que essa pinta ia sair. Falei, ó, você me pagou pra fazer isso, isso, isso. Manda o Pix, tá aqui o teu dinheiro, você eu não atendo. Você tem distorção de imagem, você tá com problema interno, querendo resolver problema externo. Vá primeiro, trabalhar. Não, e eu demito, eu demito o paciente. Demite o paciente. Isso é muito real. Porque tem que ter bom senso. Se dá algum problema, a culpa é minha. Não, é você que fez. É. É você que fez. Mas aí você acha, por exemplo, assim, ó, é um, vamos lá, eu tô aqui mexendo, gostei. Ah, tô aqui mexendo, gostei. A pessoa, ela começa a ter um tesão por aquilo, pra não parar de mexer? Eu não convivo com esse tipo de paciente. Mas você imagina. Eu imagino que sim. Porque uma coisa que eu falo pra todo mundo, o que você quer melhorar? O que te incomoda? Isso eu trago lá da ortodontia. O que te incomoda? Ah, porque o meu marido me largou. Falei, calma lá. Calma lá. E eu tenho essa questão de conversar. O Daniel ouviu. A gente senta de frente, a gente conversa, pra eu entender quem tá na minha frente. Porque eu poderia simplesmente, ah, é botox? Ela aplica. Ah, é preenchimento? Vai lá e aplica. Mas o que vai trazer pra pessoa? Que bem que vai trazer pra pessoa? Então, pode ser que algum dia eu me distraia e perca a mão? Pode ser. Mas a harmonização facial, eu sempre falo com meus pacientes, custa dinheiro, não é barato. E custa tempo. Tempo de recuperação, tempo de vir os resultados e tempo de você olhar no espelho e você falar assim, é essa pessoa que eu quero ver quando eu acordar. Porque daí dá um tempo, aí você olha, você vê se tem alguma coisa pra mexer. Eu acho que é igual, é igual como o botox começou, né? Porque antigamente as pessoas faziam botox, ah, vou tirar aqui um pouquinho, tirar um pouquinho. Na verdade, sabe como que começou o botox? Aí como eu dou aula, eu sempre vou dar uma aula, levou atrás do histórico. Qual é o histórico do botox? Um casal de oftalmologistas estava aplicando pra estrabismo. E aí, eles viram que, nossa, tira a ruga, começaram a usar pra estética. Quando começou a usar pra estética, bum, aí explodiu. Então, ele veio pra corrigir uma distonia muscular, ocular. E aí, que as pessoas começaram a utilizar o botox pra fazer o relaxamento muscular e ficar mais bonito. Só que tem pessoas que não entendem que quando a gente envelhece, quando a gente tá mexendo com o rosto, a gente tá mexendo com pele, músculo, ligamento, gordura, osso. Então, tudo isso envelhece, tudo isso a gente tem que trabalhar. É uma aceitação, né? A pessoa tem que aceitar. Eu vejo muito isso assim, por exemplo, a Xuxa, por exemplo. A galera pega muito no pé da Xuxa, pega muito mesmo. Porque ela não faz muito procedimento. Porque a Xuxa escolheu envelhecer, bicho. E ela tem... Sim, mas ela escolheu envelhecer. Mas esse é o padrão de estética dela. Porque ela tem aqueles incisivos centrais grandões, né? Que é uma característica de criança que ela assumiu. Que não condiz com a idade dela. Porque ela olha no espelho, ela gosta daquilo. Então, quando eu tô com o paciente, é isso que eu falo pra ele. Você tem que olhar no espelho e gostar daquela pessoa que tá acordando com você. Não vai fazer pro outro. E a internet é malvada mesmo. A internet vai ser maldosa. E tem até que... Deixa a Xuxa envelhecer. Eu sou uma pessoa que não sou ninguém na internet. E eu sou uma que... Eu nasci gorda, fui uma adolescente do cabelo ruim, quatro zóio, gorda. Eu sou quem eu sou hoje. Tá falando isso. Puta, olha o lindo. Tá metendo. É, mas esses dias eu lancei lá a minha foto na quinta série. Gente, terrível. Nem eu me reconheço. Ninguém lembra de quanto você pesava 114 e quilos. Não. Ninguém lembra. E aí, a pessoa que eu sou hoje, eu tenho orgulho. Eu acordo, olho e falo assim, legal que você tá aqui comigo. Mas você fez por você. Fiz por mim. Mas foi o mesmo esquema que a minha transformação a partir do momento que eu falo, não, se eu fizer pros outros... Não, e autoestima é isso. E outra, por que eu ia falar que hoje eu sou quem eu sou porque eu quero? Porque eu fazendo os videozinhos do consultório, o povo me descasca porque você tem a boca torta, porque você tem a língua presa, porque você é muito feia, vai se tratar, por que você não trata o seu dente primeiro? A internet é maldosa, mas eu estou aqui pra ela botar na cara e eu tava pra você, internet. Ah, você é hater? Pode vir aqui. A gente ama haters. E sabe o que eu falo assim? Eu respondo do jeito que eu quero o comentário maldoso e oculto. Porque eu falo assim, você quer falar mal de mim? Me convida, que eu sei coisas horríveis ao meu respeito. Feio? Eu também sei. Cada bela que eu já fiz. Eu também sei, mas eu não vou falar aqui. Eu sou feia? Feia era eu na quinta série. Então, vamos lá, sobre a harmonização, então. Eu tô voltando a falar da harmonização. Voltando a falar da harmonização. Quando a gente aplica botox, a gente tá aplicando só em músculo. Ah, mas acaba com ruga. Não, ele relaxa o músculo e a tua pele regenera e acaba com a ruga que o teu corpo dá conta. Aquela ruga que já marcou, você tem que tratar a pele. Aquela cara que derreteu, você tem que tratar compartimento de gordura. Você tem que reposicionar tecido. Então, a harmonização é um conjunto de procedimentos. Não é botox preenchimento. Não é fazer queixão, fazer bocão, fazer bochechinha. Não é botar botox e ficar com a sobrancelha diabólica. Isso. Mas não era a internet, né? Não vai falar o nome. São muitas vezes. Nossa, o Daniel Benz. Ela tem um país que ela tá pra... Nossa, não vamos falar eu te eis mais no contigo podcast. Nem das tuas, nem das minhas. Não, morreu. Tá bom? Não, mas é que eu tô falando que ela... Morreu e a única viúva que sou eu, né? Morreu e a única viúva sou eu. Doutora, mas assim, pensando em harmonização, assim, era de internet, né? Pô, a gente pega umas pessoas aí que são... Pô, eu acho que... Realmente, igual a gente pega o exemplo do Zac Efron, né? Era um cara extremamente bonito, tem uma pegada extremamente... Sempre foi visto, né? Com essa pegada de que um cara bonito e tal, rola o de ano e aí faz o procedimento. Independente, né? Eu acho que sim, nós temos essa questão que você tá falando do psicológico, que às vezes é mais interno do que externo, mas vocês também pegam muita cagada, né? De gente que faz, por exemplo, o cara faz o procedimento errado, sei lá, lá a Gretchen, assim, tipo, fez um procedimento errado e agora tá consertando. Não, na verdade, a Gretchen... Já faz há anos. Já faz há anos procedimentos errados. De uns tempos pra cá, ela conheceu um dentista que tá esculpindo o rosto dela com ácido alurônico, fazendo um trabalho fantástico. Qual foi o problema da Gretchen? Cirurgia plástica e metacrilato, que era um preenchimento definitivo à base de plástico. Então, ela colocou... E assim, o corpo não reabsorve o plástico. Ela envelheceu, o plástico caiu e aí, ninguém quis pôr a mão. Aí, esse dentista falou assim, não, vem cá, vamos colocar um pouquinho aqui, um pouquinho... E hoje, ela tá mais bonita do que antes. tem muito mais bonita. E assim, e consequências, por exemplo, o procedimento que eu faço hoje, por exemplo, de harmonização, pode também ter essa consequência daqui a 10 anos, igual é o... É, por isso que nós tentamos fazer procedimentos que sejam reabsorvíveis, que passem. Tem um paciente meu que é muito querido, sabe, virou meu amigo, mas ele... ele não tem trava na língua. Falei, vamos fazer botox dele. Isso é pega-trouxa. Você vai querer que eu fique vindo aqui a cada seis meses comendo milão do meu dinheiro. Então, eu falei, não é isso que eu cobro, não é pega-trouxa, você é vaidoso, você vai gostar. O que aconteceu? Tá cada seis meses lá no consultório, já tem uns três anos. E vai fazendo um procedimento, né? E ele se sente bem, e é o único procedimento que ele faz. Sabe? Mas é um procedimento que de tempos em tempos você tem que refazer. Tudo que é definitivo, na verdade não é definitivo, porque a pessoa envelhece. Tem pessoas que chegam lá e falam assim, eu quero saber quanto tempo vai durar esse preenchimento labial que eu tô fazendo. É porque as pessoas querem mudar... Isso é um papo que a gente sempre tá falando aqui dentro. As pessoas querem conhecimento, elas querem emagrecer, elas querem fazer todo o processo na hora. Tem que ser assim, na hora. Eu saio daqui... Por isso que também ocorre isso que você falou, que as pessoas não cuidam depois, né? Sim. Porque as pessoas saem, por exemplo, lá, não pode tomar sol. Toma sol. Primeira coisa que o cara fala é tipo, uma harmonização nova. Não, e acha que é uma linha assim, ó, pulei pra cá, bonito, bonito, foi igual o filtro do Instagram. Como a gente tá numa era muito fútil, volátil, né? Tipo, que a gente só passa o dedo pro lado e já vem coisa melhor. Ah, eu vou escolher o filtro, vou escolher minha harmonização do dia. As pessoas também querem isso. Sim, as pessoas querem milagre. Então, qualquer... É o negócio de ser esmagrecido. Ó, gente, porra, eu em 70 dias eu saí de gordinho pra tanquinho, bicho. Sem bomba, sem chucu. Não foi 70, cara. Foi menos. Foi menos, mas é que... Você teve um preparo antes. Não. Eu saí, eu saí pra tanquinho em 50 dias. Por isso que eu sempre falo, toda mudança que você quer, ela custa dinheiro, que custa tempo. É uma escravidão, bicho. Você fica com o tanquinho dois dias. Tomou um chope, é natural, vai pro caralho. O que você comentou, doutora, que todo procedimento que a gente faz, ele custa dinheiro e custa tempo. E as pessoas, às vezes, não entendem o custo do tempo. Querem ficar bonita pra onde? Querem que o Botox pegue em um dia. A gente consegue voltar de alguma forma, dessa forma que você faz, mais lento, de repente? Assim, quando a gente faz alguns procedimentos, nós temos antídotos para esses procedimentos. para Botox, nós não temos antídoto. Não adianta aplicar, fazer laser, fazer LED, não. O que quebrou daquela cadeia sináptica, quebrou. O que que acontece? O corpo, o nosso corpo é muito inteligente, então ele volta a fazer novas ligações e começa a contrair o músculo de novo. Então, qualquer erro feito com Botox por uma pessoa minimamente estudada, em um mês, em dois meses, reverte. na pessoa mais ousada, em três meses, reverte. Isso é interessantíssimo, né? Porque a gente falando de era da internet, eu pego muito aquele caso da GQ, assim, depois que a galera viu, acho que não foi nem com procedimento de harmonização, mas depois que a galera passa aquele período que a GQ vem ali no final do ano, recebe toda aquela enxurrada de crítica e tudo mais, inclusive a internet foi extremamente injusta com ela, eu acho em alguns pontos, mas ela reaparece, ela apaga todas as publicações e reaparece de cara limpa, mais lavada, com harmonização desfeita até, e aí você gera uma tendência, né? Porque aí você pega as pessoas, elas falam assim, as pessoas falam assim, cara, peraí, se uma das maiores influenciadoras do Brasil tá de cara limpa, talvez eu não precise também de todo esse... de queima do olho clarão, bonita? Então, mas olha, pense uma coisa comigo, padrão de beleza, padrão de beleza, dos anos 70, dos anos 80, foi mudando, esse negócio que a harmonização fez de trazer aquela bochecha marcada, aquele queixo marcado, a sobrancelha arqueada, É a boca da mulher ela de foto. É, aquele bocão. Boca de linguiça, né? Boca de varanda, um abraço. Então, essa padronização facial é que não faz bem. O que que eu sempre, eu tenho uma perguntinha na minha anamnese, que a minha anamnese de harmonização é diferente daquela que você respondeu. Tá? Eu tenho uma própria para a harmonização que ela é assim. Com quem você quer se parecer? Se é Barbie, noiva do Xereque, isso já, já me traz um alerta, porque essa pessoa, ela não gosta de quem ela é. É. E ela não gosta de quem ela é por dentro, não por fora. E aí, o que que ela vai fazer? Vai entrar, é, vai entrar na linha de produção e vai ficar padronizada. E aí, a hora que a famosa falar, agora, vamos entrar na linha de produção para despadronizar, aí ela começa a tirar também. Uhum. Então, você tem que saber... Olha aí meu corte! Olha aí meu corte de ouro! Ih, mercenário! Genial! Ó, você falou uma coisa, a gente está dizendo, padronização facial não é harmonização. Não é harmonização facial. Códio de episódio não, são coisas diferentes. Você viu isso? Padronização facial não é igual a harmonização facial. Boa. Por isso que não é quando as pessoas falam assim, ai, mas o teu Botox é caro. Quando falam pra mim. Falo assim, não é caro não. Até hoje, eu viajo de ônibus, vou lá, dou aula, me atualizo, leio artigo científico, leio trabalho de aluno bom, leio trabalho de aluno ruim, ameaço aluno pra estar atualizada, pra poder vir aqui e aplicar da melhor maneira possível. Então, meu Botox não é caro. sem falar que eu sou alegria em que sou. é verdade. Deixa eu fazer aqui. Principalmente no Distrito 340. Deixa eu encerrar. Vou fazer uma enquete aqui. Vocês faziam, ficar satisfeitos com o teu rostinho? Fariam uma harmonização? Fazer hoje. É fazer hoje. Faria? Fazer uma reforma completa e eu tô aí. E você? Cara, eu tô satisfeito. E você? Eu não sei, eu acho que assim, pelo papo que eu tive com a doutora, eu gostaria muito de passar por uma avaliação. Não tem o que ela falasse, por exemplo, assim, ó, acho que ficaria assim, assim, assim. Ela vai falar, milagre não rola, o infeliz. Milagre rola assim. E o que eu falo? Muitas pessoas não sabem o que é harmonização. Tem gente que vem pra fazer uma análise facial comigo e fala assim, eu não quero fazer harmonização facial. Daí eu, então levanta e vai embora. O que você tá fazendo o que é que? Não, porque eu só quero saber o que você me indica. Deu, calma, então entendi. O que é harmonização facial pra você? Ah, colocar preenchimento na bochecha, no queixo, ficar com a boca de linguiça. Falei, então tá. Então vamos começar conversando. Harmonização é um conjunto de procedimentos que vão devolver a harmonia pra sua face. Isso é harmonização facial. Perfeito, eu vou até fazer duas perguntas. Duda! Tá de fone, desgraça. Você faria harmonização facial? Tem alguma coisa que você queira mudar, melhorar? Não. Tá ótimo, tá contente? Eu vou ter. Vamos lá, então eu vou emendar aqui. Tem uma coisa, de ruga, eu acho que eu não ligo muito, mas uma coisa que eu comecei a reparar que a idade veio puxando pra baixo e eu tinha o maior olho do meu narizinho ser empinadinho natural assim, ó. Peraí, que tá acontecendo na pele. Daqui a pouco eu sou o Mr. Bird, sabe? Mr. Bird, assim. E essa? Dá pra com a harmonização dar uma empinadinha aqui? porque essa é uma das sete quedas do envelhecimento. O nariz cai. A ponta do nariz cai. E aí, com o ácido hialurônico, minimamente invasivo. A clínica é onde mesmo? A clínica é mais de odonto, se onde é? Não, mas eu faço também os procedimentos. então eu vou... Agora você vai ser, além de zangado, além de zangado, você vai ser a bruxa agora. Não, porque tava... Eu reparei, falei que eu comecei a reparar no rito. Não coloca esse no pacote, não. Faz ele tirar do bolso deles. E tem algumas pessoas que falam e mexem a ponta do nariz e se incomodam com isso, porque dela sorrim, o nariz cai na foca. Entendi, entendi. E aí, no caso... Eu tenho risada, não preste forno. Nesse caso, é toxina botulínica. Pra dar uma empinadinha, é preenchimento com ácido hialurônico. Vou lá fazer. Doutor, a gente tem alguma coisa relacionada aí à harmonização que você acha que na área de implante é interessante a gente mencionar? Na verdade, hoje, com esse negócio de harmonização, muita gente esquece de fazer o principal, que é a parte da boca também, né? A parte de dentro. Se você não faz o suporte, se você não faz toda... Digamos assim, se você não prepara toda a estrutura, né? O que vem por cima... É, você tá lá no camping, vai montar a barraca. Se você pegar uma estrutura... Uma terra ruim? Não, uma estrutura de iglu e pegar uma de sete quartos, não vai ficar legal. Quando a pessoa perde os dentes, é isso que acontece. Não adianta querer esticar aquilo ali, tem que esticar com a estrutura certa. Tem aúsculo sem trabalhar. É que foi cheio, né? Tudo, né? Na verdade, assim... Em relação ao lá fora e aqui, pra gente finalizar, qual que é a principal diferença nessa questão de harmonização? Lá fora, a gente tem, porque vocês estudam bastante esse mercado, igual, a gente tem o Zac Efron e tem aqui dentro muitas personalidades brasileiras também fazendo. Vocês acham que... como que o Brasil se encaixa nesse mercado, assim? Tá bom o mercado? Tá quente? Vai pra frente? Ou vocês acham que já tá dando uma... Não, não. Como são os procedimentos que são feitos de tempos em tempos, né? Eu acho que é um mercado ok. Uma coisa que a gente aprendeu com o nosso pai, tem lugar pra todo mundo. Tem lugar pra profissional bom e tem lugar pra profissional ruim. Sempre vai ter uma pessoa que quer pagar mais barato, uma pessoa que não vê o valor, que chega lá e quer botar o preço no trabalho da outra pessoa. Então, enquanto tiver a humanos, tem lugar pra todo mundo. Tem até uma história, né? Eu também gosto de ufologia. E um dia... E um dia eu tava discutindo com a minha irmã... Eu vou fazer uma história só de tec. Não, deixa eu te contar que esse professor que é banca comigo lá em Santos é ufólogo. E eu tenho um outro aqui de Curitiba que faz a terapia junto comigo, que é o Tônio Inajar, também é ufólogo. Se a gente quiser fazer uma mesa redonda aqui de ufologia... Tô dentro. Tô dentro. Muito legal. Eu gostaria de conversar com o ufólogo. Muito legal. Eu adoro esse assunto, cara. Semana que vem eu vou estar com o Renato Burger lá na banca. Ele, além de doutor em odontologia, é ufólogo. A gente tem a agenda a gente tem a agenda pra semana que vem e já vamos trazer. E o que eu ia falar? Conversando com a minha irmã, nós fomos os três do primeiro casamento, tava eu e a Marcele conversando, né? E tem ET, não tem ET, como é que eles são? Porque eu li que eles se parecem nisso. E eu queria encerrar o assunto com ela, porque às vezes ela era muito intensa. Nas conversas, eu falei assim, má, eu não quero saber como é que eles vêm e quando é que eles vêm. Eu só quero que eles venham cheio de dente pra nós tratar. E aí, hoje, o que eu falo pra ela? Eu falei assim, má, que eles venham cheio de ruga pra gente poder tratar, pra gente poder harmonizar também. Segundo o Hollywood, vem prontinho pra você, com ruga e venho. Que genial esse papo, meu querido. Muito bom, né, gente? Inclusive, por curiosidade, só por essa curiosidade, ela mencionou o pai deles, o doutor É um negócio de família total. O doutor Balancin, eles nasceram dentro de um consultório, galera. Olha, ele é uma pessoa, o doutor Balancin, né? O doutor Balancin é uma pessoa gostosa de conversar. Ele, o papo com ele, e ele fala várias línguas sobre tudo na mesma frase. Papai, papai? É, ele se comunica Família referência da odontologia em Curitiba. Até se um dia vocês quiserem, eu trago ele aqui pra vocês verem que ele fala de tudo, de tudo. Eu imagino entrevistar o mestre que deu origem a tudo isso. Ele faz harmonização também. É o dono da fábrica, né? Eu faço harmonização nele. Aham. Né? Então, até esse dia ele vai lançar um livro agora, aí eu fui lá ajudar ele a... Vou lançar um livro aqui. É, vou falar com ele. Isso. Ele vai lançar um livro e eu fui lá tirar foto pra ele colocar no livro. Não sei se ele usou a foto que eu fiz, né? Porque aí vira pra lá, vira pra cá e... Todo o meu conhecimento de fotógrafo, né? Que é nenhum. E aí eu uso essa foto agora pra falar de harmonização facial masculina. Porque o cara tem 70 anos e tá impecável. Eu não chego lá. Você vai chegar lá, meu zangado. Você já tá com 100% em cima. O projeto é boa. Eu treino bem. Eu só preciso agora estar bem garantindo com ele com a solo médio. Cara, fala a verdade. Pra poder me afirar de ponte. Tati, um beijo. Tati, vai ter que me ajudar. Ó, se eu quebrar a cara, se eu cair, mas eu quebrar os dentes já que resolva. Agora o resto do corpo eu vou precisar de você. Inclusive, eu vou fazer um zangado. O rei Tati falou bem assim que ela ia me matar se eu fizesse o zangado. Que concorrência. E vocês viram como é que é a personalidade da Tati. Gente, eu tô amando isso aqui. Acho que o papo tá bem mais dinâmico. Tá muito legal. Tá, né? A gente não formar todo mundo. O mesachê é muito mais legal, né, cara? E se você não gosta de eu falando com o convidado mais convidado, um beijo pra você. Obrigada pela audiência. Eu tô querendo aposentar e fazer escalada por aí. Isso aí. Gente, valeu. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado por essa parceria incrível que você tá fazendo com a gente aqui. O astral é maravilhoso. Beijo, Tarsi. Beijo, Roberta, Liz. E Cris. E Cris. Também, né? Obrigado. Rindo, rindo e rindo. Aí fica difícil. É foda fazer coragem. Beijo, ministro. Me tratam muito bem na clínica. Adoro o trabalho de vocês. Um carinho, um cuidado incrível. Vambora! Gente, obrigado. Acabou o nosso tempo. Olha aí. Beijo pra você. Um maratone. Todos os vídeos do Curitiba Podcast. dê uma olhada nos episódios da semana passada que estão incríveis e se saiu essa semana dê uma olhada também. Em breve vamos trazer novidades pra vocês. Um beijo. Ele é muito bom, né? Ele é muito melhor do que ele. Você vai recobar o coração da minha audiência, hein? Beijo pra vocês também. Tchau.